Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs, tenham todos um bom e abençoado dia. Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais este dia de vida, pois um dos milagres mais lindos é poder acordar todos os dias e recebermos de Deus o maior de seus presentes, que é a vida. Nesta manhã, queremos suplicar que Deus abençoe o nosso dia, a nossa família, os nossos amigos e os nossos lares, que o Senhor possa encher o nosso coração de fé e esperança, pois são nelas que o nosso dia se fortalece. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra do Senhor. Eu só quero te lembrar mais uma vez, não esqueça de deixar o like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesta palavra do Evangelho de hoje, os fariseus e os mestres da lei praticamente fazem uma armadilha para Jesus, quando questionam sobre a prática do jejum, com a seguinte pergunta, por que os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem? E Jesus Cristo explica com sabedoria divina sobre o verdadeiro sentido do jejum, que não existe motivos para jejuarmos quando estamos em total comunhão com ele, ou seja, na presença e convivência com Jesus, mas que chegará o tempo do sacrifício e da penitência. Essa palavra de hoje nos revela que quando caminhamos como verdadeiros discípulos de Jesus, experimentamos uma nova alegria, semelhante a uma festa de casamento, pois essa festa se faz necessária quando o noivo está conosco, e por isso o jejum não faz nenhum sentido quando estamos vivendo esse clima de festa com Jesus, e que o melhor que temos a fazer é participar dessa festa com muita alegria, como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, pois se deixamos tudo para atrás para segui-lo, o jejum não se faz necessário. E esse evangelho de hoje me fez parar e refletir que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto, praticando o verdadeiro jejum que agrada a Deus, e ensinando que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e que também recomendou essa prática do jejum a todos os seus seguidores, pois o jejum é muito importante para alcançar o propósito de que nos propomos a fazer para Deus. Resumindo, o jejum é uma arma espiritual maravilhosa, pois quando jejuamos, estamos em sintonia com Deus, que possamos fazer o agradável jejum aos olhos do Senhor. E o Senhor Jesus hoje nos presenteia com esta parábola, que não se corta um pedaço de uma roupa nova para colocá-lo como remendo em roupa velha, pois além de estragar a roupa nova, o retalho novo não vai combinar com a roupa velha, e que também não se põe vinho novo em odres velhos. E Jesus Cristo instituiu uma veste totalmente nova, e um vinho completamente novo, e que por isso precisamos fazer uma mudança no nosso interior, no nosso coração, para recebermos com alegria a palavra do Evangelho, colocando em prática todos os teus ensinamentos. E o que Jesus Cristo quer nos dizer com isso, que não adianta pegar alguns trechos do Evangelho, ou seja, somente a palavra que nos convém, mas que o Evangelho é para ser vivido por completo, e não somente a parte que nos interessa. Por isso, devemos estar preparados para mudar as nossas atitudes e as nossas decisões, e também o nosso jeito de pensar, mudando completamente a nossa mentalidade e a maneira que observamos a palavra de Deus, pois o pano sem remendos e o vinho novo, representa o Espírito novo do reino de Deus. Por isso, precisamos nos renovar a cada dia, com o Espírito novo de Jesus, jejuando de tudo aquilo que nos impede de viver uma vida nova em Cristo Jesus, partilhando com Ele os nossos momentos de alegria, de estar ao seu lado, ouvindo os teus ensinamentos. Que Jesus possa renovar o nosso coração, sem remendos e apoiados na tua palavra, na tua verdade e na tua justiça, e que possamos experimentar o teu amor misericordioso em nossa vida. Amém. Amém. Amém.